Além da redução na produtividade da safra deste ano devido a onda de calor, a Federação da Agricultura e Pecuária alerta também para o setor da pecuária de corte e leite. Silvia Arantes, qual é esse alerta? Boa tarde. Boa tarde, Eliara. O alerta é que vamos entrar num período seco e esse período vai ser mais crítico registrado nos últimos anos aqui no estado de Goiás. Isso é reflexo da pouca chuva que nós tivemos no final do ano passado e isso teve um impacto diretamente na pastagem. Mas quem vai contar tudo para a gente sobre esse cenário aqui no estado de Goiás é o Marcelo Penha, ele é analista de mercado do IFAG. Quando a gente fala dessa que impactou na produção de pastagem, qual o impacto disso? Quando a gente fala nesse início de ano, principalmente quando a gente fala nesse período crítico, período seco devido às chuvas aqui no estado de Goiás. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde. Então, a produção de forragem ou de pastagens, ela se dá a partir do início das chuvas, outubro, novembro, dezembro e vai até março. E a gente entende que esse ano, como foi um ano atípico, onde teve uma grande interferência climatológica, a gente entende que outubro e novembro choveu muito abaixo e isso impactou diretamente no sistema produtivo da pastagem. Se isso acontece, o que vai acontecer lá para o outro momento de seca, a gente vai ter uma interferência grande nessa produção. Como vem tudo de uma forma, às vezes, normal, o produtor que tem um estoque de animal regular dentro da propriedade, ele vai ter um desafio muito grande, porque a produção ficou abaixo do esperado. Consequentemente, isso pode interferir diretamente na produção de carne e na produção de leite. E vamos falar que, inclusive, hoje, na manhã de hoje, vocês realizaram uma reunião aí. Fala um pouco do balanço. O que foi discutido nessa reunião hoje de manhã aqui na FAEG? A reunião tem o sentido de informar a sociedade, principalmente os produtores rurais, no sentido de alertar que, nesse momento, a gente está preocupado com o que pode acontecer em agosto e setembro, propriamente dito. Então, a gente alerta o produtor para que ele possa se planejar de uma melhor forma, para que isso possa ser amenizado no mês de agosto e de setembro, onde realmente é crítico a questão da seca. Qual a orientação que vocês deixam aí para os produtores, quem estiver assistindo aí, nesse momento, a gente sabe que vão ser tempos difíceis, mas qual a orientação? A orientação que a gente deixa, a gente sabe que o produtor, principalmente o produtor que está produzindo oscilagem, capineiras na sua propriedade, ele já tem uma condição de fazer isso de uma melhor forma, do que aquele produtor que não faz. Mas aquele produtor que já faz, mesmo assim, está fora da condição normal, é para ele se alertar em relação à capacidade produtiva dele. Será que a alimentação que eu estou produzindo vai dar para o período seco? Será que eu posso fazer alguma coisa dentro da propriedade que possa sobrar mais alimento? Por exemplo, descartar um animal, fazer uma parceria com outra pessoa que tem mais volumoso, ou pastagem, e assim por diante. Aquele produtor que não faz nada, se alertar pelo menos para poder fazer uma vedação na propriedade, até março dá para poder fazer essa vedação, ou até mesmo fazer um calcário num pasto que vai responder melhor, para que ele possa ter a quantidade, um volume suficiente para poder passar nessa seca. E alertando também em relação ao estoque, como é que está o estoque para poder passar por esse momento. Lembrando, pessoal, que isso aqui é uma sinalização que a gente está fazendo, que devido à falta de chuva em outubro e novembro, a gente pode ter um agosto e setembro de 2024 mais apertado do que os outros anos. Muito obrigada pelas informações, Marcelo. Boa tarde. É isso, Eliara. Qualquer novidade nós vamos trazer para o pessoal de casa. Vamos continuar torcendo aí. Quem sabe São Pedro nos ajude aí com muita chuva, porque no final das contas aí todos nós consumidores sentimos aí esse impacto, né? Afinal, todo mundo consome aí. Tanto qualquer safra tem impacto ali na hora de fazer as compras, seja do leite, seja da soja, seja do arroz. Vamos continuar mantendo o pessoal de casa informado. Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, Silvio. Boa tarde para você. Tchau.